Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei E por teu nome eu vou chamar Por altas ondas vou olhar Se o mar crescer Somente em ti vou descansar Pois eu sou teu E tu és meu